Acho que vamos reforçar, então, dois convites. Um para as pessoas conhecerem a Andef e fazer contato com vocês, né? E outra para participar desse... Te deixo na Câmara 13. Então, novamente, pessoal, pessoas com deficiência física, que são mais do que este grupo de 15, enfim, que participamos mais ativamente das atividades da Andef, né? Por favor, aproxime-se, busquem, enfim, está em contato conosco, nos procurar nas redes sociais. Nós temos tanto o Facebook quanto o Instagram, né? É procurar por Andef, que é a sigla de Associação Municipal de Deficientes Físicos de Falopilha, né? E aí, quanto ao convite para o dia 10, posso dar uma colada que fica mais... Então, o almoço beneficente vai ser no dia 10 de dezembro, e nisso nós colocamos às 11h30, né? Porque, é claro, é uma coisa... Preparação. É, e como é uma celebração, certamente, não vai ser só o... O almoço, né? Só o almoço. As palavrinhas, com certeza. As palavras, evidente que a gente tem que dar, né? Mas, enfim, vai ser no restaurante Paladari, que é na Rua Humberto de Alencar, Castelo Branco, número 8, o bairro do parque, aqui em Falopilha. Referência, onde era o que possa, ou para quem está vindo de Caxias, passou ali pelo Super Apolo, dobra à esquerda, é o restaurante que tem a esquina. O cardápio é galeto, salsichão, macarrão italianíssimo, arroz branco, polentinha frita e brussolada, saladas, sobremesas e cafezinho, o valor 70 reais, para crianças de 7 a 10 anos, 35, e de 0 a 6 anos de idade, isento. Daí, para quem quiser informações, nós temos um número que é o 54-996-048-655. Posso fazer uma referência a mais uma coisa que eu esqueci? Claro, vamos achar melhor. Que, assim, ó, na questão de brindes, a gente está sendo tão bem recebido pelo pessoal, sabe? Nós já levantamos aí, evidentemente, quando se faz uma atividade do tipo, se pensa em estar promovendo o rifão, né? O sorteio. O rifão e a gente está conseguindo bastante coisa legal, com bons valores, e a gente espera, enfim, estamos aí, temos ainda praticamente um mês para conseguir trabalhando, para, enfim, estar conseguindo fazer um rifão bem legal, para quem estiver participando, sair com o seu brindezinho, ficar ainda mais feliz, né? Para estar lá, além de estar contribuindo com uma boa causa, está levando, enfim, uma lembrança legal para casa, né? 10 de dezembro, então. Dia 10 de dezembro.